Marcação ali que era o Fábio, a bola agora para o Pepe, ele lembra, o Renato citou o Pepe, Michael, daqui de cima aparece o Michael jogando na fisionomia, né? Fisicamente lembra muito o Michael, não tem a bola ainda dele. Suárez na entrada da área, perna direita! Gol! Gol! Pistolero! Um, no máximo dois toques na bola! Luizito Soares para o Grêmio! Gol! O gauchão está mostrando para o mundo o que o mundo mostrava para o gauchão! O gauchão está mostrando o Soares! Fenomenal! Colossal! O que acontece aqui no Rio Grande do Sul! Um toque para atirar do zagueiro, outro para meter no ângulo, na gaveta! O pistoleiro, o pistoleiro, o pistoleiro é gol do Grêmio! E gol do Grêmio, é gol de Soares, e gol de Soares, é gol do Grêmio, e gol do Grêmio, é gol de Soares, e gol de Soares, é gol do Grêmio, e o Grêmio vira! Pistoleiro, Soares é o nome dele, Rodrigo! A grande área é o habitat natural de Luiz Soares! Esquerdo de novo o Jonathan, ele bota a bola à frente, avisou que vai lançar, lançou, mas na cabeça do Fábio que escora bem, para trabalhar posse! Domina o Pepe, girou bem para cima da marcação no campo de ataque, rodou essa bola agora no círculo central do gramado, domina por ali o Bitello, 30 minutos já passados, para o Diogo Barbosa, para o Ferreira, escorou, Diogo Soares, dominou, invadiu a área de para a direita, que era a Grêmio, gol! 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 Lúdico, Brêmio! Gol! 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 Soares! Soares! Luisito Soares, o pistoleiro uruguaio novamente! Gol! Gol! E da cidade para o centroavante, Gremista! Aos 31 minutos, recebeu, dominou, abriu e inapelável de frente para o goleiro, Bruno Ferreira! De perna à direita, mandou essa bola no canto e pro fundo do barbante do Caxias! Suárez, aos 31 minutos do segundo tempo, faz alegria do planeta tricolor, Luciano. Estou aceitando uma janta. Jandias faz uma graça lá pelo lado esquerdo, recuando a bola para Jonathan. KTO.com passa lá para te divertir, passa lá para dar aquela brincada. Galdino tem a bola para o Grêmio, fica a bola para Pepe. Pepe faz o giro pela meia-direita, Pepe rola no grande círculo para Betelo. Betelo recolheu, faz a abertura para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa dominou para o time do Grêmio, Diogo Barbosa para Betelo, para Diogo. Queima Luizito, abre agora o gol do Luizito. Gol! Gol! Luizito Soares! Calem a boca! Não se atrevam a vaiar Luizito Soares! Explode a torcida do Grêmio! Um golaço de Luizito Soares! Uma pintura de gol de Luizito Soares! Não se atrevam a adversários de Luizito Soares! Daí a resposta! Chupa! Bola no ângulo do Grêmio! O maior centroavante que já jogou no Grêmio! Ele é viciado em fazer gols! Luizito Soares! A gente falava, ele só precisa de uma bola! E teve a bola! E fez o gol! Viciado! Absolutamente viciado! Três vezes viciado em fazer gols! E marcou de novo! Luizito Soares! Vira, 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 virou em Caxias! Grêmio 2! Caxias 1! Farid! É, Luizito Soares! Luizito Gênio Soares! Luizito Gênio Soares! Jogada vai tentar meter lá pro campo de ataque! Deu um balão lá pra cima! Corta a zaga do Grêmio com o Fábio! Fábio cortou a bola, voltou no Galdino! Arredondou, deu no Pepe! Pepe girou, protegeu, girou bem por ali o Pepe! Vai tentar a inversão de jogada! Ninguém chegou pra inverter! Larga a bola pelo meio! É pra Bitello! Vamos lá, Grêmio! Vamos lá, que dá! Que dá! Vamos que dá! Vamos que dá! 30 minutos e 30! Tá por ali no tabelamento! Pra Diogo! Largou no Soares, comeu a marcação! Fá, Soares! Fá, Soares! Fá, Soares! Gol! Do Grêmio! Do Grêmio! Pistoleiro! Pistoleiro! Qualidade! Qualidade! E agora tu vai, meu amigo! Abre a carteira de trabalho do Luiz Soares e tá escrito assim, ó! Profissão centroavante! Profissão centroavante! Um golaço do Luizito! Eu falei, faz, Luizito! Faz, Luizito! E ele guardou! Sacudiu a Massacopera! Sacudiu o povo azul aqui no Centenário! E o Grêmio tá virando! Vira, virou! O tricolor pra cima do Catias! Era uma! Eu dizia, larga uma pro homem! O Grêmio vira o jogo! O Grêmio dois! Caxias, um, Gabriel! Que negócio horroroso que o Grêmio fez trazer esse centroavante! Um cara que não sabe nada de bola! Não sabe dominar direito a bola! Não sabe jogar! Não sabe nada o Soares! Acho que o Grêmio fez uma contratação horrorosa! Porque só fez...